Se você procura conteúdo de qualidade e atualizado, eu quero te dar as boas-vindas ao canal Quero Aprender. Eu me chamo Samuel Lima, sou criador de conteúdo e especialista em tecnologia há mais de 25 anos. Aqui você terá acesso a um conteúdo informativo como dicas para montar e gerenciar sua loja virtual, atualizações do mercado e-commerce, indicação das melhores plataformas, indicação das ferramentas digitais mais utilizadas e muito mais. O canal Quero Aprender tem por missão ajudar pessoas que têm algum tipo de problema ou dificuldade na área de tecnologia. Por isso, toda semana eu disponibilizo um conteúdo novo e atualizado aqui no canal. Então, se você quiser ficar atualizado e informado sobre tudo o que acontece na área de e-commerce, com as dicas das melhores ferramentas, com as dicas das melhores plataformas que você pode usar para o seu negócio, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você ficar totalmente atualizado, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Quero Aprender. Conte sempre comigo aqui. Conte sempre com as dicas das melhores ferramentas, 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 com as dicas das melhores ferramentas e das melhores ferramentas. O que é isso?